Tu conhece o DJ Nicão? Não? Então vai conhecer, tu não vai se arrepender Mas depois que conhecer, faz igual o SBT, compartilha essa porra Ei, ô, Piranhão tá na área, hein? Vamos conhecer mais ou menos assim, ó DJ Nicão que tá lançando pra ela É, o Nicão porque ele tá de PT Se não te ver, digo que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De mel, tão comendo várias checas E ela é marrenta demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pitosa DJ Nicão que tá lançando pra ela Fica de quarto que o Nicão te taca a vara Modo beatbox com a venda na sua cara Pois desse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo né DJ Nicão que tá lançando pra ela Um barulhinho do grave tu joga a chota Fecha enchendo a bunda desse jeito a tropa agora Pra tá novinha que chegou o seu momento Pro DJ Nicão que tá novinha que chegou o seu momento Pro DJ Nicão que mostra o seu talento Um barulhinho do grave tu joga a chota Mexendo a bunda desse jeito a tropa agora Pra tá novinha que chegou o seu momento Pro DJ Nicão tu mostra o seu talento Des novinha, des novinha, des piranha Des piranha, des novinha Des piranha, des piranha Ela pura perfeição ainda é de fã Vou explicar cheio de tesão as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca Pro menor porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca Pro menor porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chupiquete, boca louca Pro Kevin porra louca Chacoalha a bunda e vem, vem, vem Levanta a cabeça, levanta a cabeça O boquete acabou Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça e o boquete acabou Sexo brutal, sexo, sexo brutal Sexo brutal Ela gosta do Nicão Que te pega a bolada Ela gosta do Nicão Que te pega a bolada É só botada, botada Botada de quatro É só botada, botada Me pega de jeito diz que sou sua Me pega de jeito diz que sou sua Vai novinha onde é qual que eu te pega Hoje tu toma cacete Eita boa pessoa De cacete boceta Como de quarta ela toma De frente ela toma De quarta ela toma Que vai votar na sua boceta Não vai deixar a hematoma, de frente ela toma Ela vai botar na sua buceta, não vai deixar a hematoma Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua pepeca Vou falar a verdade que tu quer todos os criers Mas DJ Nikon que comeu ta tcheca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Jh do VNC, que comeu a tua tcheca Mas foi o DJ Nikon Uh, 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 eu vou te tacar o peru 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 Ei, ei piranha E aí, DJ Nikon, bota pra fuder quando o DJ Nikon Manda descendo, é um pedido, é uma ordem Valeu, lovinha Uh, 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 eu vou te tacar o peru Esse é o DJ Nikon, botando no seu cu Com o pescoço, seu senhor, seu filho da puta Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cachereca Vem gostosinha, cachereca O que o tourogo vai gostar O Nikon vai gostar A tropa vai gostar Iai, ai, ai, ai O que o tourogo vai gostar O Nikon vai gostar A tropa vai gostar Iai, ai, ai, ai Não vai patrocinar Só pra te ver sentar Só pra você tá na caia Iai, ai, ai, ai O veio tá na seda Vamo queimar o balão Mais tarde eu te encontro no baile O veio tá na seda Vamo queimar o balão Mais tarde eu te encontro no baile Então vem pra cá É hoje Que nós vai transar É hoje Que nós vai transar Então vem pra cá É hoje É hoje É hoje Então começa a sentar É hoje É hoje Então começa a sentar O que o tourogo vai gostar O Nikon vai gostar A tropa vai gostar Iai, ai, ai, ai O que o toro vai gostar, o ticão vai gostar, a tropa vai gostar Não vai patrocinar, só pra te ver sentar, tá por sentar na caia Eita, 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 eita mal abençoado Mandou me chamar? Estou bem do seu lado, comédia Vai descendo até o chão, degustando o tal do isque Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Entre a equipe e o caminhão, faz de conta que é suíte Pode sentar com a bucetinha na piroca, vem que hoje o menor não vai tocar Pode sentar com a bucetinha na piroca, vem que hoje o menor não vai tocar Pode sentar com a bucetinha na piroca, vem que hoje o menor não vai tocar Eu gosto que machuca Eu gosto que machuca, eu gosto que tu foca Eu gosto que tu foca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Rebola com a pica dentro, com a pica lá dentro O baile já tá lotado e ela quer rebolar O baile já tá lotado e ela quer rebolar Novinha, 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 novinha Novinha, 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 novinha Tão pequenininha Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na puta aí, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, olha só como ela vem Com a perereca na minha cara, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, com a perereca na minha cara Com sensata, com as gata, churrascada e piscina E meu mano, aberta a braba, pra elas entra no crema Elas foram lá na piscina, me pôr pular na pica Não tô nem aí, tem que ficar com ela Vai voltar pra mim, vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Minha maceta, minha maceta, minha maceta Vá de já, de já, de jê, bebê, tá minha xereca Minha maceta, minha maceta, minha maceta Vá de já, de já, de jê, bebê, tá minha xereca Eita, 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 bom pessoal Final de semana daí, sacanagem pra vocês Final de semana daí, sacanagem pra vocês Vamos acho, bota nela, mas a filha da puta gosta Vamos acho, bota nela, mas a filha da puta gosta Oi, toma, toma safada, pirocada na xota DJ Nicão te pega, te chama de gostosa Oi putaria da porra, vem sentar tenebrosa Fica de perna aberta, coronhada na chota Os cria te pega firme, fica só de marola Camisa do Flamengo, a piranha acha foda O chefe deixa a vontade, whisky zada pra elas Não tá vontes ainda, o miscank da xéria Toma, toma safada, pirocada na chota DJ Nicão te pega, te chama de gostosa Oi putaria da porra, vem sentar tenebrosa Fica de perna aberta, coronhada na chota Toca a camisa do Flamengo, de gocada Na atividade passa a visão da quebrada E elas que é perigo, sobe a escada Que o DJ Nicão já tá com a cintura braba Xereca malvada, xereca malvada Trava e destrava, checa na gloquiajada Alongada, com o peitão de trinta Senta vai moleque, o teu te taca pica Xereca malvada, xereca malvada Trava e destrava, checa na gloquiajada Alongada, alongada, com o peitão de trinta Xereca malvada, xereca malvada, xereca malvada Deixa passar as cagadinhas dos alemãs Deixa passar as cagadinhas dos alemãs Deixa passar as cagadinhas dos alemãs Xereca malvada, 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 xereca mal Erecinha, Cidão, Erecinha, Cidão, Erecinha Sa-ra-sarra-sarra-sarradeira Vengreli Sahibi DGNiko é outra barra Vem grelir, vem grelir, vem grelir Vem grelir, vem grelir, só rir Vem grelir, vem grelir, vem grelir Hoje eu tô pra rosadia, não quero saber de nada Só ganha, só ganha sarrada Só ganha, só ganha sarrada Só ganha, só ganha sarrada Só ganha sarrada Tima, tima, tima cara vem, varovinha, voce faro Faça torna com o jeiro, gostoso no Paraná Tima cara vem, varovinha, voce faro Faça torna com o jeiro, gostoso no Paraná Banho de calde, arrebeto é gostoso, hoje tá maravilhoso Banho de calde, arrebeto é gostoso, hoje tá maravilhoso Ela sente a potência do pau penetrando Vai novinha, faz a posição Flee que solta, Flee que solta, Flee que solta, Flee que solta Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão Tima gala vem, para vinha, faz a forma Fazer do lugar, você não gostou do no Paranau Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão Flee que solta, xareca garota Na piroca do teu baridão DJ Nikon mandou Especialmente pra elas O 2F mandou Especialmente pra elas Vira, 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 vira Burdinha pra os crias Vira, 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 vira Burdinha pra os crias Abre, tchenga, fecha a tcheka Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu vou dar tiro nos comédia É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força mozão, que eu troco tiro na favela Os alemão brotou, ela veio pra favela Deixei o meu plantão, só pra transar com ela Não se preocupa mozão, que eu sou gerente da favela Enquanto tu tá sentando, eu vou dar tiro nos comédia É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Cê tá com força mozão, que eu troco tiro na favela É pirunela, é pirunela, é pirunela, é pirunela Vem, 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 vem Você temado, vem, vem, você temado Você cê tá na piraca do comando Vem, 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 renew Tempo sempre o sete ano Eita mão abençoada hein Esse é o meu mano de jenicão tá Ele quer, melhor que ele não tem Caralho